É, mas não consigo comprar. Por que tu não consegue comprar um bambu? Seria o bambu maçô? Que normalmente o pessoal gosta de botar em foto o bambu maçô, mas olha, cuidado! O bambu maçô, ele precisa de sol. Aliás, todos bambus. Nenhum bambu vai resistir mais que uma semana ou duas, que seja, num ambiente somente com claridade. Eles precisam de uma quantidade boa de sol e água. Eles gostam de muita água. Aqueles caldezinhos deles são loucos, né? Então, às vezes são fininhos, às vezes são grossos. Eles precisam de muita água para resistir, crescer e se desenvolver. Se faltar água, começa a cair folha. Se faltar sol, começa a cair folha. Então, esses dois fatores são importantes para a sobrevivência do bambu. Seja ele maçô, seja ele um bambu, um taquarinha bambu, sabe? Então, precisa observar. Se você não tem sol nesse espaço, procure colocar uma outra planta que tu vai ter um melhor resultado. Uma vida mais intensa. Não, uma vida maior mesmo. Muito mais anos de vida a sua planta dentro desse espaço de fotos, né? Normalmente, a gente não quer perder as plantas, porque planta tem seu valor, né? E se tu perde uma planta, você perde o valor dela ali dentro e o valor dela financeiro. Tem esse fato, porque planta tem seu valor, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.